E aí a escalação do Red Bull Bragantino no 4-4-2, Maurício Barbieri manda a campo, Júlio César, o goleiro número 1, capitão, o Everton, autoriza o árbitro Leandro Pedro Voado em começo o jogo no Maraca, aí ela esticada, bola passa, tentou ali o domínio o Fred, falta marcada, é falta para o Flúvio Aí pintou o lançamento, bola comprida aqui na esquerda, o Felipe vai atrás dela, teve um desvio conseguido O Bragantino aqui, tem 93 anos, olha a vacina, uma vez dividida, a bola volta para a defesa do Red Bull Aí o Realpe, veio o Natan, Realpe outra vez, solta a bola na direita O Martínez, você lembrou bem, ele jogava no Nacional com o Gabriel Neves que está no São Paulo Não está sendo aproveitado porque o São Paulo tem oito estrangeiros no elenco, um pouco de exagero, pouco planejamento E dizem, o Josa Novales, conhece o Josa, nosso colega, e ela volta Está acontecendo o seguinte, quando o Gabriel Neves apareceu, segundo o Josa, o titular e o Neves foi para o banco dele Só para você ter uma ideia, como ele aprende Minutos, alguém deve ter pensado assim, esse cara está louco, está vendo o cara aí com oito minutos, falando que ele joga bem No meio, Nonato passou, tocou para o Nonato, pintou o gol para o Fred, olha que golaço Até eu faria, mas a jogada foi espetacular, Fluminense tenta pela esquerda, dividiu ali o Danilo Barcelos Fisicamente se evoluir, porque ali ele era um jogador ainda muito imaturo, se esse cara evoluir Jogou no contra-ataque, na recuperação, aí o Léo Realpe Cristiano para o Realpe outra vez Fluminense que veio no empate 2x2 contra o Cuiabá, meteu um golaço o Luiz Henrique também Aí a bola lançada Isso acontece muito ali O cara que é formado, é o cara que está lá desde os 10, 12 anos Tem jogadores convocados, não jogaram essa rodada E o Realpe acertou ali, o Caio Paulista, quando ele foi fazer o passe, rasgou até o calção, dá uma olhada Está de cuecas vermelhas, Caio Paulista Amarelo para o Realpe, eu falei que ele era meio atrapalhado, não falei? Amarelo é jovem demais Trazendo a gente no Brasileirão Play, trazendo o Brasileirão a sair É a Série A do Campeonato Brasileiro, a 22ª rodada Jogo no Maraca, 24 graus Tempera acima dele, não trocou o calção, Caio não, hein? Está rasgado mesmo Aí o Realpe gira Toca a bola o Red Bull Bragantino, vai perdendo por 1x0 Trabalha no campo de ataque, a equipe de Bragança Paulista Aí o Natan A bola é Emiliano Martínez, o Fluminense, vem no contra-ataque Olha a bola esticada, já pegou, hein? Já pegou o Luiz Henrique, arrancou, pode tocar no meio para o Caio, bateu! Bola foi para fora, ele reclama de pênalti Ela foi direto para fora, e aí? Vamos lá Ele foi faminha, se ele dá um tapa, o Caio faz o gol no meio, ó Goleiro, né? Mas estava impedido sim o Lucas Claro Lucas Claro não pegou na bola, mas ele foi em direção à bola, né? Ih, olha a roubada O Red Bull está brincando, hein? Na área, linha de fundo, a bola travada, o chute para o gol Na trave, no Realpe desviando Uma paulada do Calegari Chegou por ali Iago Felipe, bateu para o gol Iago Felipe domina, gira Cruzamento, Realpe agora foi bem Espanou, tocou para fora Marcelo jogou na área, ajeitou de peito o Fred, pediu falta Estica pelo meio, pôs a mão na bola, o Luiz, hein? O árbitro deu a vantagem, Realpe, entre as pernas do marcador Nonato pegou o Realpe Falta do Nonato, no jogo deu uma esquentada, hein? É bola para o Red Bull Bragantino Os jogadores do time paulista pedem um cartão Para o Nonato Vamos ver aí, ó Vem o Fluminense, são dois contra cinco Limpou o Caio, esperou o Fred, rolou no meio Tem desvio, pega o Júlio César para não deixar a bola sair Marcelos Ele despacha para o ataque, tentou o Caio Paulista Vem em cima dele o Realpe, deu aquela chegada E ganha arremesso lateral a favor do Red Bull Bragantino Bola, está curto Já não é vertical Corta a luz que fez o Fred, Caio Paulista, ajeitou Natan E a saída do Júlio César Você vê, esse lance foi exatamente E por que eu digo que tem lado bom e lado ruim? Por exemplo, contra o Cuiabá Fez esse jogo Esse era bom, mas também não foi bom passe, não Mas que velocidade Parece o Zayn Bolt Olha, se tivesse torcida no estádio Tinha que pagar ingresso de novo Aí toca a bola o Red Bull Bragantino Vai terminando o primeiro tempo no Rio de Janeiro Danilo Barcelos olhou, cruzamento fechado Tirou o Realpe Pega o Santos, time verticalíssimo Marinho, Lucas Braga Marcos Guilherme É só cara de velocidade na frente Não tem um certo O Martinelli entrou com a 38 No lugar do Iago Felipe Número 20 Alteração no intervalo Tinho dançou, hein? O Eberson entrou na dele É, jogou mal o Vitinho, né? Por isso que saiu Não foi tão bem, não Vamos ver como é que o Eberson Vai entrar no jogo, né? Qual função que ele vai fazer Trabalha o Léo Realpe Tocou aqui no Ancândido Deixou atrás Natan gira de novo pro Realpe Ele tem espaço Vai trazendo pelo meio Deu pro Elinho Danilo Barcelos Lançou, subiu o Léo Em cima do Fred Fez a falta, hein? O Léo Realpe Já tem amarelo Nato lá de esquerdo Iago Felipe, né? Faz um triângulo No meio de campo E o Bragantino Tava perdendo por ali, né? Então agora Fica o Emiliano Maites como primeiro volante Cristiano com o 5 5 do segundo tempo Já invadiu a área Entrou pela esquerda O cruzamento Realpe tira Certinho Segurou, deu um tapa atrás Elinho cruzou Tira de cabeça o Lucas Claro É, um zagueiro Fred apertou o Realpe E o Realpe tocou pra trás Martínez apertado pelo Fred Ele gira pro Realpe Aí o Realpe foi embora Daquela arrancada Meteu uma triveleta na direita Boa bola, hein? Chegou pro Everton Tentou o cruzamento Ajeitou, descolou O cruzamento Realpe tira de cabeça Depois do desvio Brigou o Fred Aí o toque pra trás Pro goleiro Cata firme o Júlio César Curtiu uma de ponta direita O Lucas Claro, hein? E foi segurar também Os contra-ataques E dominando a posse de bola Falta só chegar com mais Contundência, né? Chegar com mais objetividade Cruza o Realpe Novaes pra fora! Um cruzamento perfeito Do Léo Realpe Brincadeira Então o Garibu Bragantino Recupera a posse de bola Ali o Realpe Nove minutos Aí o Realpe gira O Luan Cândido devolve pra ele Trabalha o equatoriano O jogador começa a pensar No jogo do Cuiabá Tava 2x0 Deixamos empatar Isso inibe O futebol do time É linha de calcanhar O Everton Cruz Deixa atrás com o Júlio César Vem pro Léo Realpe A língua espanhola é... Longe de o Júlio César Teve um reflexo espetacular Porque a bola desviou mesmo, hein? Na mensagem aqui no Instagram Torcedores do Fluminense no mundo aí Léo Fontes, underline comentarista É o segundo tempo de jogo no Maracanã Fluminense 2x1 Vai ver o Realpe Ajeitou o Guilherme Teixeira A bola esticada pro Martilheri Fez o cruzamento Passa por todo mundo Tinha com o Fluminense na direita Tentar um empate Bateu o Marcos Felipe Ó, no peito Na caixa, Realpe Que que é aí? Uma enroscadinha no pé dele a bola Tirou dali Ó o Boba Chamou a falta Já girou Ganhou no corpo O Vodem vai terminar A pita Leandro Pedro Vodem